Quero dizer a todos que é uma honra poder participar do Semanáudio, assim como todos que compõem aqui essa mesa redonda, que é uma proposta do Fernandão, para a gente encerrar o dia de hoje, e estar ao lado de pessoas como Vavá Furquim, Carlos Roncone, seu Wilson Marques, Marcelo Claret e João Américo, só enaltecem mais e abrilhantam esse evento tão bonito aqui, que é o Semanáudio, imersão total. Eu vou contar uma história só minha, que eu acho bem legal, e eu acho que todo mundo viu essa história. A história do fim do ano dos fogos de Copacabana. Não sei se o pessoal já escutou essa história. Ano 2000. Qual é a história? Uma vez, a Globo convidou o Galvão Bueno e juntou com o Departamento de Jornalismo e Esporte para fazer a transmissão dos fogos de Copacabana. Meu diretor chegou para mim na época, eu era o Soloplast. Falou, Manel, a gente tem uma missão aí de fazer a transmissão dos fogos e vai ser assim, assado, vai ter o jornalismo intervindo até a hora da contagem regressiva e a gente vai fazer a captação dos fogos. Como é que a gente vai fazer a captação dos fogos? Eu falei, não vamos. Os fogos nessa época não eram nas balsas, eram na praia, na areia. E expocavam de qualquer jeito. Não é essa beleza que é hoje, com sincronismo, com esse negócio todo. Falei, não vamos fazer a captação dos fogos, como também não vamos fazer a captação do público. Ele falou, e como é que você vai fazer? Falei, não posso estragar a surpresa. Quando chegar lá, eu te falo. Era ousadia demais e eu estava pondo em risco, na verdade, meu emprego. Então, o que é que eu fiz? Quem gosta de cinema aí, levanta a mão, por favor. Um monte de gente. Um monte de gente já viu aquele filme O Resgate do Soldado Ryan. Qual é a primeira cena? Invasão da Normandia. Beleza? Estão lembrando? O que acontece ali? O monte de? É isso. Essa foi a base do Réveillon de Copacabana. Um monte de bombas. Um monte de bombas. E eu botei o público no meio e botava alguns fogos assim. Então, foi assim. Igual, vamos cinco, quatro, três, dois, um, play no MD. E foi assim, bastante tempo que vocês ficaram vendo fogos de Copacabana. Televisão tem essas coisas, cara. Televisão é a maior enganação. Televisão você consegue. O Mano falou do Réveillon. Quem gosta de Fórmula 1? Nem todo mundo. Mas Fórmula 1, a gente tem uma história bem legal da Fórmula 1. Em 89, a Fórmula 1 saiu do Rio para São Paulo. E eu tinha visto uma Fórmula 1. Pediram para o Paulo, vai lá, vê o que você consegue fazer com o som da Fórmula 1. Falei, está legal. E no Rio era fácil fazer. Qualquer corte de câmera era coerente. Quando a gente mudou para São Paulo, tinha um problema, que até hoje existe. Só que hoje existem outras coisas para cobrir. Na época, Foca não tomava conta. Hoje em dia, a FIA tem a equipe de vídeo dela. Transmissão, né? É, de transmissão. Então, a TV local só se envolve na cobertura local, paddock e tudo mais. O resto é toda a FIA que faz. Só que antigamente, não. A gente fazia tudo. A FIA vinha só com três camerazinhas, colocava em três carrinhos ali. E é o que ela fazia. O resto era tudo a TV host, broadcast que fazia. Então, a gente cuidava do ambiente, cuidava dos carros, cuidava de tudo. E a gente tinha um problema em São Paulo. São Paulo tem uma grande reta. Depois da curva o resto do Sena, você tem uma grande reta. E aí, não tinha como colocar câmeras nessa grande reta. Só deixaram colocar uma câmera no final da grande reta, numa grua. Então, eu não tinha como captar o som do carro. Porque a grua, ela ficava, sei lá, quase um quilômetro de distância. Como é que eu ia captar o som do carro? E a grua, o que o cara fazia na imagem? Ele dava um zoom, pegava o carro entrando na curva e vinha trazendo essa imagem com o carro. O som tinha que ser coerente. O que é um som coerente nisso? Se eu colocasse o microfone na lateral, eu ia ter o som do carro passando. Zoom, zoom, zoom. Não um som coerente. Então, era um pepino muito grande que a gente tinha que resolver. Porque, na época, nem todos os carros tinham câmera. Então, você não tinha o som do carro. Bom, alguém lembra de um equipamento chamado emulator? Alguém já ouviu falar do emulator? Ninguém já ouviu. Emulator, nasceu todo mundo depois de 80. Isso que é fogo. Emulator era um sampler, que foi feito pela Emu Systems, onde você podia samplear sons e tocar sons ali. Bom, eu levei o emulator do Rio para São Paulo. E a gente sabia que era Prost, Mansell, Senna, Piquet, e tinha mais um que eu não lembro agora, que eram os prováveis pontas de corrida. Ou seja, os caras estariam sempre na frente, no primeiro batalhão. Mansell, eu falei. Eu sempre esqueço. Tem um que eu esqueço, que eram os cinco. Bom, o que eu fiz? No lugar que era mais próximo, que a gente conseguia captar o carro legal, que era a reta do boxe, eu sampleei todos os primeiros carros. Sampleei em todas as possibilidades que eu tinha ali. Então, eu tinha no meu teclado cinco teclas para cada... Desculpa, dez. Eram duas teclas para cada carro. A entrada na curva e a saída. E a reta toda. Então, quando o carro fazia a curva do S e apontava que a câmera entrava com zoom, eu começava a tocar o carro, vinha segurando, vinha aumentando o pitch devagarzinho, quando ele chegava embaixo da câmera, já soltava, e o cara abriu o microfone e já pegava a redução do motor do carro, já ia embora. Bom, eu fiz isso 72 vezes. E tendo que saber qual carro estava na ponta. Quem que é agora? Não, é Senna que está na ponta. Não, agora é Prost. Não, agora inverteu. Então, toda a vez que o carro apontava, no final da curva do S, eu ia no sample e tocava. Eu fiz um fole ao vivo. Ou seja, você tinha que criar uma situação ali para ter o som, você não tinha o som. Hoje em dia é muito fácil que todos os carros têm câmera, todos os carros têm som, você corta de um para o outro. Então, são situações que você tem que ser criativo e ser rápido para botar o negócio funcionando. Gente, uma salva de palmas. Eu agradeço muito as belas histórias mas o Fernandão tem um recado chato para dar agora. Vai sortear o quê? Nossa, vamos sortear aí tudo o que vocês quiserem. A gente agradece... O pé do João Américo. A gente agradece aqui o seu João Américo, o Marcelo Claret, o Manoel Tavares, o seu Wilson Marques, o Ronconi e o Vavá Forquim. E eu acho que foi muito válido essa troca de experiência, essas contações de história. E, para finalizar, lá em Fortaleza, nós tivemos um palco como esse aqui, chamado Manoel Tavares e Carlos Ronconi. Em homenagem a esses dois ícones da televisão brasileira, nós devemos muito a eles. Nós devemos muito. E nós precisamos muito deles ainda. O Ronconi, esse semestre, já se aposentou, não é, Ronconi? Mas não parou. Ele não vai parar, porque agora ele vai ter tempo para o Semanáudio, não é, Ronconi? Agora vem poder vir mais às vezes no Semanáudio. Exatamente. Não está mais naquela correria. Manoel sempre solícito a tudo. A gente gostaria de homenagear os dois aqui com a plaquinha, Manoel Tavares e Carlos Ronconi. Em homenagem ao Semanáudio. E possa ficar, realmente, reconhece a sua valiosa contribuição para o desenvolvimento profissional dos técnicos de áudio do Brasil. Mais forte, pessoal! Cheio de bola. Gente, isso, e não é só o nosso, não. Seria vocês também. Se não fossem vocês, a gente não estaria aqui. Tudo o que a gente faz é para que vocês possam crescer junto com a gente. Isso é meu.